E aí meus amigos ciclistas, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu e esses dias fiz o vídeo aqui mostrando o meu porta-ferramentas, porta-treco novo da Pro que eu vou usar na minha bicicleta, tem 750ml de capacidade, também é vendido na versão de 500ml, tá aqui ele, muito bom, olha só tem espuma dentro, aqui tanto no fundo como na lateral e aqui na tampa pra não fazer barulho com as coisas dentro de excelente qualidade, tá? O vídeo dele completinho vai ficar aqui no card e hoje meus amigos eu vou mostrar o meu kit de ferramentas da Pro que vem aqui, acompanha essa bolsinha aqui, esse estojinho aqui muito bacana ali, escrito Pro, aqui o logotipo da Pro de excelente qualidade, lembrando que a Pro é uma empresa da Shimano aqui nós temos a embalagem que eu já destaquei, mas temos aqui a embalagem que inclusive você pode pausar o vídeo e ver todas as ferramentas que tem nesse kit, tá tudo aqui, todas as ferramentas estão aí e inclusive aqui na embalagem fala que esse kit tem 22 funções, então vai dar pra fazer muita manutenção durante o pedal ou fora do pedal na sua bicicleta, e ele é bem leve e compacto atrás da embalagem temos aqui esse papel que eu vou cortar agora pra gente ver o que tem ali eu acho que é a descrição das ferramentas que temos nesse kit, é o que eu estou achando, mas eu não cheguei a ver então vamos abrir aqui e descobrir, peraí, olha só, destaquei, achei que ia ser um papel que ia desdobrar, mas não é como se fosse um envelope isso aqui, e aqui, ah, nós temos as ferramentas todas, nossa 22 funções, e olha só o número de ferramentas que nós temos nesse kit e de novo, é muito compacto, quando eu vi isso, cara, eu comprei na hora porque é de excelente qualidade, Pro, sinônimo de qualidade, e são muitas ferramentas, olha só pause o vídeo pra você poder ver aqui ó, as ferramentas de cima, aqui da outra parte, olha só são muitas ferramentas mesmo, inclusive tem a parte da corrente pra você abrir ou fechar ali o Power Link então vamos lá, vou abrir aqui, tirar do estorginho, olha só, tem o velcro ali pra você fechar e abrir ele é bem forte, não vai abrir de jeito nenhum sozinho, tem a costura muito bem reforçada aqui o logo da Pro, aqui também, então vamos lá, vamos ver o kit que é o que interessa mesmo olha só que interessante, ele é bonito e muito funcional e compacto e não é pesado então ali também o logo da Pro, tudo certinho, aqui, Pro, e olha só, as ferramentas ficam aqui embaixo tá, e aqui ó, temos algumas informações, Performance 22F, temos aqui o logo de novo da Pro temos aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez ferramentas aqui na parte de baixo e olha só que interessante, você vai pensar que isso aqui é pra bonito, mas não, olha que interessante eu nunca tinha visto um desses, os meus até então eram sempre tradicionais, só que isso aqui destaca as ferramentas ficam ali, você, pra usar, é só puxar, aí você puxa aqui se você quiser, por exemplo, ó quero usar essa daqui, eu puxo essa daqui e deixo as outras pra baixo, ó assim, eu saio usando ela e depois de usar, é só fechar pronto, muito simples e aqui nessa parte, nós temos, olha só um super imã que segura mais ferramentas tá vendo essa parte aqui? Isso aqui, tudo é pra você usar na sua bicicleta ó, temos ali um super imã, tá vendo ali o super imã? Olha só temos aqui, pra fazer um encaixe encaixou, guardou e aí quando quer pegar, é só puxar, que ele tá preso só pelo imã então aqui, bem bom de usar, de encaixar e desencaixar quer usar, tirou aqui nós temos também a parte pra ajudar você na hora de usar o Power Link e tudo mais na sua corrente então isso aqui você destaca também deixa eu puxar aqui, ó pronto e aí você pode usar pra auxiliar você na hora de usar o Power Link na sua corrente e tudo e aí pra guardar isso aqui, você só encaixa ali encaixa aqui e pronto já tá preso ali também agora vamos ao que interessa olha só quantas ferramentas nós temos aqui e ele já diz ali, ó aqui, ó, número 7, aqui 3.75, aqui 3.6 ali tá dando um reflexo, não tá dando pra vocês verem direito mas agora eu vou mostrar de novo 4.4, 4.0 aqui nós temos o 9 e aqui nós temos o 10 então temos várias ferramentas só nessa peça aqui terminou de usar, é só encaixar aqui de volta e pronto já dá pra guardar tudo aqui é em metal, aparentemente ah não, essa parte aqui eu acho que é em plástico pelo que eu tô... é, aqui é em plástico mas o resto aqui tudo é metal aqui toda essa parte é em metal de excelente qualidade e é muito fácil colocar e tirar quer guardar essa parte, você só vem aqui e arrasta pra lá e pronto além de ter as ferramentas que eu mostrei pra vocês aqui nós temos a parte pra você fazer a união do Power Link que é aqui, ó você abre essa parte ó, você vai abrindo aqui e ele vai abrindo ali e aí você depois consegue fechar a sua corrente usando só isso aqui você tanto pode fazer como eu tô fazendo aqui né, assim, com o próprio dedo ou você pode até usar a própria ferramenta que tem aqui no kit pra abrir com maior velocidade então você faz aqui na hora de fechar você vai precisar usar a ferramenta que vai precisar de um pouquinho mais de força mas é um kit muito compacto, leve e que tem muitas ferramentas bem mais do que o meu kit atual é um kit mais simples, né esse aqui é um kit de maior qualidade com mais funções o que eu gostei dele principalmente é o número de funções e também ele ser extremamente leve e compacto e vira aqui com essa bolsinha aqui pra guardar então assim, ó perrengue eu não passo mais porque eu tenho todas as ferramentas e eu vou guardar todas essas ferramentas aqui, obviamente no meu porta-treco e porta-ferramentas da Pro agora eu vou tirar de novo aqui o kit de ferramentas pra mostrar as ferramentas aqui de baixo olha só eu vou mostrar pra vocês em detalhes, olha eu vou tirar aqui pra vocês poderem ver olha as ponteiras que nós temos ali tá bom, desse lado são uma, duas, três, quatro, cinco e aqui nós temos mais ferramentas se eu não me engano são cinco também uma, duas, três, quatro, cinco é, temos aqui as ferramentas e um detalhe interessante é que do lado de todas as ferramentas olha só, deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês do lado de todas as ferramentas de todas as ponteiras nós temos o número delas tá, então você vai saber exatamente tanto visualmente, né olhando a ferramenta como aqui no lado tem a informação de que ferramenta ela é qual é o tamanho dela então aqui tem o número seis já essa daqui tem o número quatro já a outra tem PH2 então nós temos aqui a descrição de cada ponteira então é um kit muito bom muito completo bem compacto e de excelente qualidade eu tinha um desses que eu fui usar uma vez e começou a já amassar a ferramenta achei bem bizarro esse aqui eu já testei e isso não acontece é muito bom mesmo é de excelente qualidade inclusive temos aqui uma ferramenta que no meu outro kit a gente não tinha que é essa daqui ela é assim meio retangular olha só e aqui já informa pedal tem escrito pedal ali já fechei aqui as ferramentas agora é só encaixar aqui e pronto colocar aqui na bolsinha aqui nesse estojo fechou guardou e bora pro pedal e aí o que você achou desse kit aqui da Pro pra você levar no seu pedal bom, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje eu volto em breve aqui pra mais testes de produtos pra ciclismo e também alguns pedais que eu ando fazendo um forte abraço se inscreva no canal pra não perder e a gente se vê a qualquer momento valeu e fui e aí Obrigado.